Preto, olha o seu presente, tava com saudade Preto, isso é feio, Pinho Preto Preto, você não precisa, Pinho Mais um, meu irmão, esse menino, ele é louco por tênis Preto Vida, combina com a sua roupa que você tá hoje Preto, é perfeito, lançamento, viu? Ei, o mais caro da loja, viu? Esse foi o mais caro da loja Ele só gosta do mais caro, é porque ele é caro Gente, o Preto foi assaltado quando era mais novo, ele já contou essa história nos stories dele Não, do tênis, que ele tem um trauma com tênis Ele é com tênis e eu com roupa, eu não posso ver roupa, ele não pode ver tênis Você é com o que, Pinho? Só se for o meu, né? Dos outros não Safado Se for o meu, né? Dos outros não